Estou aqui em respeito a alguns inscritos, estou aqui em respeito a alguns amigos que me trouxeram muitas perguntas e eu faço questão de respondê-las uma a uma, mas vou responder de forma bem rápida porque eu ainda quero sair, dar uma caminhada, já é tarde da noite, mas a vida tem que continuar do lado de cá. Mas para responder essas perguntas, e quem sabe até já respondendo essas perguntas, é bem importante que a gente contextualize algumas coisas. Já faz muito tempo que esse fundão do YouTube, que esse baixo clero, como a galera costuma dizer, já abandonou aquela ideia de lado A contra lado B, time 1 contra time 2. Já acabou isso há muito tempo. Hoje em dia, todo mundo pode se dar e se relacionar com quem bem entender. A pode se dar muito bem com o B, que não se dá bem com o C, que se dá muito bem com o D, e as mais variadas combinações possíveis. Disso ninguém tem dúvida, e quem está me ouvindo aí do outro lado entende muito bem isso. Hoje em dia, as pessoas se dão com quem bem entendem. Tem toda a liberdade, tanto criadores de conteúdo, donos de canal, quanto os próprios inscritos, quanto os próprios personagens, perfis, fakes, ou chame você como quiser. Todo mundo tem direito de ir e vir, frequentar, participar, livremente. E até os donos dos canais aceitam isso muito bem. Graças a Deus, esse fundão começou a fazer outros caminhos, a percorrer outros trilhos, conhecer outros canais, fazer outras resenhas, discutir da vida de outras pessoas. Hoje eu estava dando risada lá, com uma indicação no canal do Maruim, de uma moça que estava depilando a amiga. E você já vai lá, já conhece, já cumprimenta, já dá umas risadas, já faz amigos e já tem uma opinião diferente do outro, e as coisas vão se construindo aí. Graças a Deus, esse fundão aqui do YouTube deixou lado A contra lado B, lado C contra lado D. No entanto, no entanto, não importa quem sejam os donos dos canais, não importam quem sejam os inscritos, existe uma única ética aqui no fundão. Uma única ética aqui no baixo clero, que é o seguinte, com aquelas duas personagens, aquela personagem e seu irmão, pessoas condignas não se relacionam. Você pode se relacionar até com, sei lá, não consigo imaginar algo tão terrível. Mas quem não se dá o respeito e acaba caindo nas teias e na trilha dos 300 mil fantasmas e do irmãozinho, desculpa, eu desconsidero. Todo mundo no baixo clero, todo mundo nesse nicho do YouTube sabe muito bem disso. Você pode se dar com quem você quiser, você pode frequentar o canal de quem você quiser, você pode descer o pau em quem você quiser. Agora está na moda lá a moça, a menina da geladeira que bloqueia, daí desbloqueia, ele faz amigos, mas não existe ninguém no YouTube que afronte tanto a dignidade, que afronte tanto a humanidade das pessoas quanto essas duas personagens, esta personagem e seu referido irmão. Qualquer pessoa que empreenda, isso é a minha opinião, eu tenho esse direito, aproximação com aquelas figuras, na minha opinião, não vai ter a minha presença, não vai ter o meu acolhimento, digamos assim. Então tem muita gente se perguntando por que eu deixei determinados espaços, por que eu abandonei determinados grupos, por que eu saí de determinados lugares e eu quero responder coletivamente aqui. Outra questão importante, pessoal, e completamente secundária agora, completamente secundária, isso para mim é só agora questão de opinião, não é questão estruturante, não é questão essencial. Quem se relaciona, o que é essencial para mim é o seguinte, quem se relaciona com o que é podre, apodrece. Quem procura a relação com o que é podre, apodrece. É como a laranja, né? Se você coloca uma laranja saudável perto de uma fruta apodrecida, dentro de uma fruteira, essa laranja vai apodrecer. E eu acho que não importa, isso é questão estrutural, essencial. Fecha-se esse assunto. Agora vamos partir para uma segunda questão, que na minha opinião é importante. Quero falar um pouquinho sobre a situação Marlúcia. Marlúcia estava quieta no canto dela, né? Se A tem problema com B, A resolve seu problema com B. Ponto. Marlúcia não tem nada a ver com o assunto. É uma história passada, uma história anterior. E me parece uma tremenda sacanagem, na minha opinião, pessoal. É colocar uma pessoa que está fora do rolo, está cuidando da sua casa, está cuidando do seu marido, está cuidando da sua vida. Não me parece uma coisa legal. E por isso eu dei espaço aqui para a Marlúcia de uma forma muito alegre, muito brincalhona, muito leve falar. Tá bom? Então eu acho que com essas questões, eu acho que a Marlúcia não estava envolvida em nada disso, não estava sabendo nada disso, não estava participando de nada disso. Não precisava ser exposta dessa maneira como foi. Me parece que o que aconteceu aqui foi muito mais uma oportunidade de aproximação entre pessoas que têm algum tipo de afinidade, não sei qual. Mas por isso eu dei esse espaço para essa brincadeira aqui com a Marlúcia. Tá bom? Dica e sugestão que eu posso dar. Se afaste daquilo que está estragado. Se afaste daquilo que estruturalmente é estragado. Daquilo que todos que estão aqui nessa plataforma sabem que todas as tentativas já foram feitas. Não há como continuar esse processo aí. Tá bom? É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Dizer a vocês. Eu os amo a todos. Desejo felicidades a todos. E quando houver afastamento, quando você que está aí do outro lado desejar se afastar daquilo que não presta, saiba que tem um mundo nesse YouTube. Pode ser que não valha muita coisa. Falo isso por mim próprio. Mas está muito longe de transbordar maldade. Ok? Boa noite.